E aí meu querido, tudo beleza com você? Se você quer fazer o bestiar de wasp, você tá no vídeo certo, tá? Tem que matar 250, dá 5, cai aquele Roney Combi, tá? Interessante você prestar atenção nisso aí e fique tranquilo Se você é Friaconte, também vou mostrar o lugar aí pra você fazer do Friaconte, tá? Esse aqui, o começo aqui é mais pra Prêmio Aconte no Rápido Respaw, tá? Eu, particularmente, prefiro fazer no Respaw normal Olha aí o foguinho que eu joguei aí pra vocês verem onde nasce, tá? Presta atenção aí onde nasce, olha, tem até dois corpinhos mortos nesse local Então você joga o foguinho bem aí, o GPzinho aqui é pra subir Então, tem que jogar bem no canto aqui o fogo, tá? Ela nasceu bem no cantinho, tá? Mas tranquilo também, sem novidade E aqui também, ó, presta atenção aí, ó Mas esse cantinho aí, ó, pertinho da onde sobe Tem essa outra Wasp Então, esse aqui é pra Rápido Respaw, beleza, galera? É, agora vamos falar aí do... Da área free, tá? Então, falando da área free, já tô aqui em Thais Tá? Já tô Friaconte, também É, que é o vídeo gravado em várias cenas, tá, gente? É, eu, particularmente, eu prefiro vir fazer aqui em Thais, tá? Uma porque em AB, como todo mundo conhece Cara, às vezes em AB tem mais gente lá Às vezes você, num mundo novo, alguma coisa assim Vai ter mais pessoas por lá, tá bom? Eu prefiro vir aqui em Thais É uma cave um pouquinho menor Mas é bem grande Dá pra fazer tranquilamente, tá? E aí eu já prefiro vir aqui e fazer também No respaw normal, tá? É de boa, é de boa Você vai matando aqui de uma em uma Ou vem aqui no Rápido Respaw E mata todo mundo, entendeu? Aí vai do seu consentimento, tá? Da sua ideia do jogo E aí também, né? A gente não pode esquecer aqui da cave de AB Se você for lá em Thais e tiver muita gente, né? Eu venho aqui em AB Que também é sucesso Vou levar aí o caminho É, não tem muito o que falar agora Todo mundo já até conhece essa cave aqui Super conhecida Cara, mas é isso aí Eu gosto de vir fazer o Asp aí Dá pra fazer tranquilamente Sem estar rápido o respaw, tá? É, 250, rapidinho faz É o que eu falo pra você Compensa fazer essa daqui Em respaw normal E depois você terminar Em... No rápido respaw Bestiários que é mais difícil, beleza? Fica a dica pra você aí, tá? Não precisa seguir Mas fica a dica Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Deixa seu like Se inscreve no canal Aqui no canal tem vídeo sobre o Mortiviano Sim, tem um vídeo de um Mortiviano A gente tá mostrando algumas quests aí Alguns... É, ativementes, né? Como pegar Então fica ligado aí no vídeo No canal que você vai gostar, tá? Beleza? Tamo junto É nóis Valeu Um abraço Até mais Fui Tchau 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 Tchau